Ô Lene, por que que sumiu ali meu relógio e meu celular lá da minha casa? Seu Sérgio, eu não sei não. Será que não foi a senhora que pegou? Não, eu nunca faria isso. Lá em casa as únicas pessoas que frequentam é você e minha irmã. Eu sei que minha irmã nunca ia me assaltar. E como é que você disse que não foi você? Mas não fui eu, eu nunca faria isso com o senhor. Seu Sérgio, confia em mim, acredita em mim, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu posso confiar em você não. Olha meu irmão, tenho certeza foi essa picha aí que roubou suas coisas. Que eu não confio nela não. Olha a cara de pobre. Você tem razão, meu irmão. Ó, se você não confessar, agora que foi você que pegou minhas coisas, eu vou ligar pra polícia, viu? Mas eu não peguei nada não, seu Sérgio, pelo amor de Deus. Confia em mim, eu sou pobre, mas eu não sou ladra. Eu tenho a minha indignidade, seu Sérgio. Sei, sei, eu não confio em você não. Você chegou aqui agora, eu vou ligar pra polícia agora. Meu Deus do céu, minha gente, vocês viram tudo. Diga aí nos comentários, minha gente, que eu sou inocente, pelo amor de Deus. Me ajudem. Me ajudem.